Viajar de carro é um real problema pra você? Fala família! Luiz Zucco na área! Pessoal, esse vídeo aqui eu fiz dedicado a muitos de vocês que mandam esse problemão que realmente é muito chato e acontece muito com nossos filhotes principalmente mas o enjoo causado nas viagens, seja ela de carro, seja ela de avião, seja ela de busão qualquer coisa que seja, o ato de você ter que viajar longas distâncias com o seu pet com o seu filho, com o seu animal de estimação, faz com que ele passe mal? Então põe essas dicas em prática que vai resolver o seu problema assim ó rapidinho, rapidinho e pra resolver esse problema de uma vez por todas eu peço pra que vocês se inscrevam aqui no canal acionem o sininho de notificações, me sigam em todas as redes sociais que vocês possam imaginar é só você colocar Luiz Zucco lá e você me encontra e é isso galera, avalie e deixe nos comentários também o que vocês acham importante a gente falar por aqui tá certo? E galera, sem mais enrolação, um ponto muito importante pra gente ter em mente quando a gente quer resolver o problema de enjoos aquela barriguinha revirando, às vezes dor de cabeça e passar mal dos nossos pets na hora da viagem como resolver esse problema? Não vai mais ter enjoo, não vai ter mais vômito, não vai ter mais cachorro estressado tá certo? Tá certo? Dá pra confiar em mim? Dá, não dá? Então é isso Galera, primeira dica Onde que a gente erra? Você que já teve um filhote ou que você está pensando em ter um novo animalzinho de estimação Galera, não pegue o seu cachorrinho, o seu gato, a sua ave, o seu réptil O seu réptil, o seu réptil e coloque ele pra passear uma longa distância na primeira vez que você apresentou o carro pra ele Tá certo? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos pegar um filhotinho, vamos pegar um novo meio pra nossa família E a gente vai fazer com que ele entre no carro várias e várias vezes antes da gente efetivamente ter que passear com ele, ter que viajar com ele Tá? Ah, mas Luiz, eu já tenho meu cachorro, já tenho meu gato, já tenho meu papagaio e não é mais um filhote, o que eu posso fazer pra resolver isso? Beleza, eu tenho a solução, fique tranquilo Isso que eu acabei de falar é só uma maneira de você prevenir esse problema Ah, mas já aconteceu Beleza, o que a gente tem que fazer então? Muita atenção agora, galera Um treino muito difícil, muito complicado pra vocês Você vai colocar o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio, qual pet seja no seu carro Você vai levar ele até lá Vai fazer com que ele se acomode no carro Muitos deles já vão estar sofrendo mesmo antes de você colocar ele dentro Porque eles já sabem que todo aquele mecanismo de preparar o carro de levar ele até a direção do carro já estressa o animalzinho Porém, você vai fazer com que ele se acomode lá dentro Você vai entrar no carro também Você não vai nem ligar, nem sair do lugar, nem nada Tirar o seu animalzinho e muito bem É isso aí Pronto, acabou Primeira dica Você vai fazer isso várias e várias vezes, é lógico, né? Repetição, paciência, atitude Faz tempo que eu não falo isso aqui no canal Repetição, paciência, atitude Põe de novo aqui no GCCG Não sei como é que fala, mas põe aqui pra mim Então assim, esse é o primeiro ponto O que você deve fazer em sequência disso? Você deve colocar o seu animalzinho Sequência sempre pensando assim, vai ter um tempo Entre um treino e outro Alguns dias, algumas semanas vai variar de animal pra animal Você vai colocar o animalzinho dentro do seu carro Você vai ligar o seu carro E desligar o seu carro Descer o animalzinho e parabéns É isso mesmo Você acertou Tá tranquilo Não tem mais em jogo Não tem mais por que se preocupar Depois Você vai colocar o animalzinho no seu carro Vai ligar o carro Vai andar um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Estacionar de novo e pronto Top! Estamos conseguindo Vamos superar esse problema E você vai fazendo isso gradativamente Até chegar no ponto Que você efetivamente vai ligar O seu carro Vai engatar a primeira marcha Abrir o portão E sair para uma viagem De sei lá quantos quilômetros Eu sempre gosto de falar, né? No ano de 2016 Se eu não me engano Eu acho que foi 2016 Ou 2018 Não tá bem concretizado Mas fica a dúvida no ar aí Depois eu procuro Ou se vocês quiserem Também já tem vídeo sobre isso aqui no canal Eu levei 5 animaizinhos De São Paulo Para Barcelona E eles ficaram de boa Sem precisar de medicamento Sem precisar de nenhum tratamento Místico Mágico Mas eles chegaram lá de boa Foram super tranquilos Na viagem inteira Não vomitaram Não passaram mal E o melhor A adaptação foi muito mais rápida Muito mais fácil Então também tem que pensar Por esse lado Tá certo? Temos mais coisas para fazer Uma ferramenta Que é muito importante E muito legal Para os nossos pets São as caixas de transporte E se você tem interesse Em adquirir alguma caixa de transporte Vou deixar alguns links aqui Nas descrições Na descrição Para que você possa ver aí Qual que seria a melhor caixa de transporte Para você E para o seu animalzinho Isso vai ajudar demais E já tem vídeo Sobre o treinamento Sobre a caixa de transporte Aqui no canal também Para resolver o seu problema De todos os lados possíveis Tá certo? Vamos acabar com o enjoo Vamos acabar com o animal Passando mal Só por causa de uma viagenzinha De nada E poder levar nossos pets Para qualquer lugar Desse planeta Tá certo? Galera Vou pedir mais uma vez Não deixe de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho de notificações Deixar o seu like Deixar o seu comentário E me seguir nas redes sociais Que isso também é muito legal Porque tem conteúdo extra por lá Certo? Sem enrolação Sem problemas Até o próximo vídeo galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau